Em um discurso na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, defendeu a erradicação da pobreza absoluta. Kim propôs acelerar o combate à miséria para alcançar o objetivo em 2030. Estamos em um momento propício da história no qual os sucessos de décadas passadas e um panorama econômico crescentemente favorável se combinam para dar aos países em desenvolvimento uma oportunidade pela primeira vez de acabar com a extrema pobreza em uma geração. De acordo com Kim, se a taxa de crescimento mundial registrada nos últimos 15 anos se acelerar, em particular no Sudeste Asiático e na África, se os investimentos em programas sociais prosseguirem e se não houver nenhuma grande crise alimentar, financeira ou natural, o objetivo é possível. Durante o discurso, o presidente do Banco Mundial citou, inclusive, os programas de combate à pobreza realizados no Brasil.